Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês aqui mais uma dica sobre o navegador Google Chrome no PC. Dessa vez, irei mostrar aqui a opção de avatar que pode ser utilizado no cantinho da tela do navegador, caso a pessoa tenha interesse de escolher alguns avatais que tem disponível no navegador Google Chrome. Então, uma personalizada a mais ali, caso a pessoa tenha interesse. Então, vamos lá para o vídeo. Vou mostrar como fazer isso aqui no navegador Google Chrome no PC. Já estou aqui com o navegador Google Chrome aberto e você pode observar que eu estou com minha conta conectada, aqui uma foto de perfil. E aqui em cima eu tenho um avatar que eu já tenho adicionado ele aqui já há um bom tempo aqui no meu navegador. Então, basta vir aqui nesses três pontinhos e vir na opção de configurações. E ao clicar em configurações, abre essa página aqui de configuração do navegador e nós estamos nessa opção aqui. Basta vir aqui e personalize seu perfil do Chrome. E abre essa página. Esta opção aqui é aqui em cima. Se eu alterar aqui, vai mudar. Atualizar a página. Ele muda isso daqui. Então, você vai escolher, caso você queira adicionar uma cor que você achar que fique interessante para você. No meu caso, vou adicionar esse aqui. E aqui nós temos a opção escolha um avatar. Esse aqui é o avatar que eu tenho aqui. Já há muito tempo eu adicionei na minha conta. Então, ele está aqui, mas o próprio Chrome oferece outros aqui que a pessoa pode utilizar. Só lembrando que esses avatais aqui já faz um bom tempo que tem aqui no navegador. Então, é só clicar ali e muda. O que você escolher aqui, ele vai mudar ali o avatarzinho. Então, isso aqui é bem interessante. Dependendo do que a pessoa queira utilizar. Então, é isso, pessoal. Essa é a dica que eu quis compartilhar com vocês dessa opção de avatar que você pode utilizar no navegador Google Chrome. Bom, pessoal. Então, essa foi mais a dica do canal. Se vocês gostaram da dica de hoje, deixe aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho e sobre o sininho. Clique na opção todas. Assim, você irá receber mais postagens aqui do canal. Fique com Deus e até a próxima.